À 15ª ronda, os sub-19 receberam o aflito moreirense, penúltimo classificado do campeonato, e cedo o Futebol Clube do Porto mostrou o favoritismo. O médio Bruno Costa cruzou e o defesa Diogo Queiroz abriu a contagem aos 10 minutos. Sozinho na área, levou a melhor no duelo com o guarda-redes João Ferreira. Na jogada seguinte, o Futebol Clube do Porto ampliou a vantagem e a constante nesta equação foi Bruno Costa. De assistente para marcador foi uma questão de segundos. O número 7 meteu a bola no buraco da agulha. Algumas culpas para o guardião de Moreira de Cónagos. Uma entrada a fundo deu conforto aos dragões, que assim mesmo foram para intervalo com vantagem de dois golos. António Folha queria mais e arriscou. Deixou o lateral David nas cabines, lançou o avançado Rui Pedro. A alteração até teve o efeito contrário, com o moreirense a reduzir pelo médio Maurício. Diogo Costa resistiu na primeira, ainda dificultou a segunda, mas foi apenas um obstáculo até a bola chegar mesmo, a balançar a rede. O golo acordou o dragão, que se ergueu de mau humor. Aos 67 minutos, o recém-entrado Mesquita assistiu. Bruno Costa apanhou de primeira e sem deixar tocar na relva. Fez o 3-1. Bis do médio que ia participando em todos os golos portistas. Não houve 3-104 para Bruno Costa. Aos 75 minutos ofereceu a Rui Pedro o 4-1. O avançado não deixou de agradecer o regresso aos golos no campeonato, depois de um período de escassez. Não há escassez sem fartura. Provou isso mesmo Rui Pedro, que sofreu o penalti. Já ao minuto 91, foi ele a assumir a marcação e não errou. Fez o 5-1. Sexto golo na temporada. Bis na partida. Vitória clara e tranquila do Futebol Clube do Porto, que com estes três pontos subiu ao terceiro lugar.